Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre suplementos e anal foods e vamos falar sobre a Glutationa, que é considerado a mãe de todos os antioxidantes. Então, a maior propriedade da Glutationa é da sua parte de seu antioxidante, como nós já falamos. Por causa disso, ela tem uma propriedade de desintoxicação no nosso corpo que é muito maravilhosa. Desde a parte do emagrecimento até como antitumoral. Já tem vários estudos no Clube Med, Medline, sobre a sua capacidade de induzir células cancerígenas à apoptose. Como naturalmente nós podemos estimular a produção da Glutationa? Uma das formas é utilizando bastante a casca do limão, que é de onde tem o óleo essencial de limão e também fazendo uma alimentação adequada e principalmente dormindo e fazendo atividade física. Agora, caso você não consiga fazer todas essas coisas de forma eficiente, você pode estar fazendo a suplementação da Glutationa. E esses suplementos da Now Food são os melhores que você pode ter com relação a essa parte das ervas. Então, você pode estar utilizando eles tanto quanto chá ou como suplementação em cápsulas, que você vai ter com certeza os resultados que você precisa. Lembrando que para toda suplementação é sempre bom a gente ter a recomendação de um nutricionista ou de um médico responsável, mas você pode estar fazendo a ingestão da forma como o fabricante faz a indicação, que é tomar uma cápsula todos os dias, de preferência com o estômago cheio. Além de todas essas propriedades que nós falamos, ela faz parte do metabolismo das proteínas, que são muito importantes principalmente para a síntese dos nossos tecidos. Ela retada o envelhecimento e é super importante para principalmente manter a nossa saúde da pele, porque ela impede o efeito das radiações solares excedentes no nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, de deixar o comentário, ativar o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.